O que vocês pensam na hora que eu falo pra vocês que minha mãe é de Française? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas vezes, desde que eu nasci, quando eu falo minha mãe é francesa, minha mãe é Française, minha mãe é Française, tem um monte de coisa que passa pela sua cabeça que eu tenho certeza que são um monte de clichês ou um monte de imagens meio engraçadas sobre quem poderia ser minha mãe. Vamos ver se elas são reais ou não? A primeira, né, as pessoas pensam, uau, que elegante! E eu vou deixar até uma fotinho da minha mãe aqui sem ela saber, mas eu vou deixar uma fotinho dela aqui pra você ver como ela é elegante mesmo. Ela é chique, ela é elegante. Só que tem uma coisa engraçada, os franceses, eles não usam tanto essa expressão, nossa, que chique, né? É uma coisa que os brasileiros acham que os franceses usam bastante porque eles têm na mentalidade deles que os franceses são chiques e acham que vão usar isso o tempo todo. Opa! E não é assim. Segunda coisa, as pessoas pensam, ah, a mãe dela é francesa, ela não deve tomar banho. Você sabe o que é o contrário? Minha mãe toma dois banhos por dia. E vou lá, esse é um grande clichê sobre os franceses. Poxa, a francesa não toma banho. Gente, menos, né? Chegou a hora de você parar dessa piadinha. Porque assim, vamos ser sinceros, meu avô tomava menos banho do que minha mãe. Mas era uma questão também geracional. Por que isso? Porque na guerra tinha um monte, tinha tido problemas com distribuição de água. Eu ia pra casa da minha avó quando eu era criança e ela também regulava o tempo de banho que a gente tomava. Porque dentro de cada casa, na França, tem o aquecedor de água. E esse aquecedor, ele tem um tamanho pequeno. E depois que acabou aquela quantidade de água quente, acabou. Imagina no inverno tomar um banho frio. Então assim, essa ideia de que francês não toma banho, na verdade, são as diferenças culturais. E eu digo mais. Já vi isso em um vídeo de um colega meu que fala sobre França e eu concordo. O problema dos franceses não é que eles não tomam banho. É que muitas vezes eles não usam desodorante. Ai! Próximo ponto! Bom, se a mãe dela é francesa, ela deve gostar de queijo. Oui, ma mère aime le fromage. Minha mãe gosta muito de queijo. Gosta de comer pão com queijo. E normalmente os franceses, sim, comem queijo, pão e queijo, no final das refeições. Aqui no Brasil, a ideia é de que queijo é um aperitivo e deve-se comer antes da refeição. Sem pé camisar. Não é assim. Na França, a gente come o plétoe fromage. Vem uma bandeja cheia de queijos diferentes, com pão, uma baguete na mesa. E você se serve lá dos pedaços de queijo que você quiser. Vou contar uma coisa. Como a minha mãe é francesa, ela pega um pedação de queijo. E na minha casa, eu e meu irmão também, a gente pegava um pedação de queijo. Eu lembro que chocava o meu pai. Às vezes a gente ia na casa de um tio e a gente não se ligava, né? Tipo, nossa, queijo brie ou camembert, que na época, quando a gente era criança, era bem mais difícil ter aqui no Brasil. E a gente ia lá e tac, tac, pegava um pedação. Eu sei que os brasileiros não fazem isso, mas os franceses fazem assim mesmo. Bom, próximo clichê. Se a mãe dela é francesa, ela tem sotaque. E esse, eu preciso falar a verdade. C'est vrai. Minha mãe tem sotaque. Mas mesmo morando 35 anos no Brasil e tendo um sotaque forte, ela fala perfeitamente francês. E português. Eu quis dizer português. Ela fala perfeitamente português. Próximo clichê. O próximo clichê é... Ah, se a mãe dela é francesa, ela deve ser mal-humorada. Não. Minha mãe não é mal-humorada. Minha mãe é minha mãe. E às vezes está mal-humorada, às vezes está bem-humorada. Enfim, quando vocês pensam que a mãe de alguém é francês ou francesa, vocês imaginam às vezes uma distância gigante. Mas eu tenho uma coisa para te falar. O francês existe dentro de você. Mesmo que você não tenha nada, nenhum familiar que tenha nada a ver com a França. Mas se você gosta da língua e da cultura francesa, você tem a possibilidade de se aproximar dessa língua. De descobrir aquilo que está vivo dentro de você. E para isso, é só você aprender a ativar o seu francês. Ativar o seu francês vai ter a ver com ouvir música, ver séries, ou vestir a roupa que você gosta, que você acha que tem a ver com França. Para você é uma, para mim é outra. Para mim, tem a ver com isso aqui. Desde echar, sempre, sempre estou com isso aqui. Enfim, o que eu quero mostrar para você é que, mesmo que a gente tenha clichês em qualquer cultura, a gente tem, se você gosta de alguma determinada cultura, gosta da musicalidade da língua, gosta da cultura em si, você pode despertar essa cultura em você. Então, seja bem-vindo ao Français Active. Eu sou a Elisa do Évec Elisá. Se você gostou dessa proposta, deixe aqui o seu curtir. Aperte aqui em se inscrever no canal e ative as notificações, para você não perder nada sobre língua, cultura francesa e, é claro, para você ativar o seu francês. Merci beaucoup. E até a próxima.